Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do canal, tudo bem com você? Você sabia que a diabetes pode dar vários sinais que você nem sempre percebe? Você sabe a diferença entre os tipos de diabetes? E também sabe qual é o tipo mais comum da doença? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre os 10 sintomas iniciais de diabetes que você não pode ignorar de forma alguma. Então, fica até o final do vídeo, porque eu deixei o sintoma mais surpreendente e o mais comum para o final. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então o seu like pode fazer com que esse vídeo chegue a uma pessoa que está com sintomas de diabetes e nem sabe. E aí você vai ter ajudado essa pessoa a descobrir um problema e a partir do momento que ela sabe desse problema, ela pode tratá-lo da melhor forma. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações se você é uma pessoa que gosta de cuidar da sua saúde. Se você é uma pessoa que gosta de ser feliz, que gosta de ter energia e que gosta de ter disposição, você precisa se inscrever em nosso canal. Agora, se você não está nem aí para isso, é melhor você não ficar aqui, porque esse canal é para quem se ama, é para quem ama o próximo e é para quem gosta de cuidar de si mesmo e de sua saúde. E também, nunca se esqueça de compartilhar esse vídeo. Coloca no status do WhatsApp, coloca nos grupos do WhatsApp, compartilha no Instagram, porque compartilhar saúde é um ato de amor. E comenta. Você tem ou conhece alguém com diabetes? O que você sente? Compartilhe a sua história conosco. E também escreve aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste. O pessoal está comentando pouco aqui no canal, então não tem nem como eu conhecer vocês. Ó, meu nome é João Migóvis, que eu sou médico e moro no Rio de Janeiro. E você? Coloca aí nos comentários o seu nome e a sua cidade. Então vamos lá para falar sobre a diabetes ou o diabetes. O Brasil, aqui em nosso país, nós temos 40 milhões de pré-diabéticos. Isso é muita coisa. É mais ou menos uma a cada cinco pessoas aqui no Brasil, um a cada cinco brasileiros tem pré-diabetes. Isso é por conta do sobrepeso da nossa população, do sedentarismo da nossa população, da alimentação ruim do nosso povo. E além desses 40 milhões de pré-diabéticos, nós temos 13 milhões de diabéticos. E um a cada quatro pré-diabéticos acabam se tornando diabéticos. Então é uma doença muito comum, você precisa prestar muita atenção, porque pode estar acontecendo com você, ou então acontecendo com algum familiar próximo e você nem sabe, você nem desconfia. Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Na verdade, existem dois tipos de diabetes mellitus. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Existem outros tipos de diabetes, como diabetes insípidos, mas isso é assunto para outro vídeo. Diabetes tipo 1 é menos comum e é uma doença autoimune, quando o seu sistema imunológico da pessoa doente destrói as células do pâncreas que produzem insulina. A insulina, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, é um hormônio que promove a absorção da glicose do sangue pelas células do corpo para a produção de energia. Ou seja, o que a insulina faz? Está lá passando glicose no sangue e aí a insulina faz com que essa glicose que está no sangue vá para dentro da célula e saia da circulação sanguínea. E a célula pega essa glicose para produzir energia e cumprir ali as suas funções, os seus papéis. Então, sem as células produtoras de insulina, acaba-se gerando uma incapacidade de jogar a glicose do sangue para dentro das células. Então, essas pessoas precisam de injeções diárias de insulina. Ou seja, elas são pessoas, pacientes, insulino dependentes. E geralmente essa doença é diagnosticada em crianças, adolescentes e adultos jovens. Mas pode ser, obviamente, diagnosticada em qualquer idade. E tem uma grande influência genética. Por isso é um pouco mais difícil de prevenir. Mas não vá pensando que o estilo de vida saudável não seja fundamental para essas pessoas também. Então, quando que a gente vai desconfiar de uma pessoa com diabetes tipo 1? Geralmente uma criança, um adolescente. Então vai ver uma criança que unina muito, que faz xixi na cama, que come muito e não ganha peso, que sente muita sede. E é muito importante ficar atento aos sinais, porque pode acontecer um problema grave, uma emergência médica chamada cetoacidose diabética, que causa dores abdominais, náuseas, vômitos e um hálito cetônico com cheiro de frutas envelhecidas. Então, se a criança, se a pessoa é diabética e está apresentando esses sinais e sintomas, ela deve procurar emergência imediatamente, porque é um problema potencialmente muito grave. Esse é o diabetes tipo 1. Mas e o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, ele está presente, ele é responsável por 90% dos casos de diabetes. E são 12 milhões de diabéticos tipo 2 aqui no Brasil. E esse é o problema, essa doença, é causada por resistência à insulina. As células do corpo passam a não responder mais à insulina produzida pelo pâncreas, gerando o acúmulo de glicose no sangue. Então, de certa forma, há uma sobrecarga pancreática, porque o pâncreas produz cada vez mais insulina, mas essa insulina passa a não ser mais suficiente, causando níveis elevados de açúcar no sangue. Geralmente, esse problema é diagnosticado em adultos, mas também, obviamente, é possivelmente diagnosticado em todas as idades. E tem uma relação direta com sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Por isso é muito importante mudar o estilo de vida, se você estiver com algum desses problemas. E isso mostra a importância do estilo de vida, tanto na prevenção dessa doença, quanto no tratamento dela, até mesmo porque a obesidade é o fator de risco ambiental mais significativo para o aparecimento de diabetes. E como é que era lá no passado? A população era menos obesa, era todo mundo magrinho, até porque tinha muita gente que passava fome, não tem gente que passe fome hoje. E aí, antigamente, como não tinha tanta obesidade assim, o diabetes era praticamente exclusividade de pessoas mais velhas. Hoje, com a população cada vez mais obesa, o diabetes está presente desde cedo. E embora os fatores ambientais sejam realmente os mais importantes, os mais preponderantes no desenvolvimento da diabetes, também existe uma influência genética, como em boa parte dos problemas que nós temos. Mas vamos lá para os 10 primeiros sintomas de diabetes. O décimo sintoma são manchas escuras, que a gente chama de acantose nigricans. Elas geralmente ficam nas dobras do corpo, aqui no pescoço, nessa parte de trás, na axila, aqui nessa parte do rosto. Então, são manchas de coloração mais escura na pele. Então, se você viu aquela pessoa que tem uma mancha aqui na pele, mais escura, que tem uma mancha aqui no pescoço mais escuro, ou aqui na axila mais escura, que parece uma sujeira, e principalmente se essa pessoa for um pouquinho mais cheinha, você pode estar certo que essa pessoa provavelmente tem resistência à insulina. Então, quando há uma resistência à insulina, isso gera uma reação que faz com que as células se reproduzam com mais melanina, dando essa coloração mais escura. O nono sinal é a periodontite, que é a destruição das estruturas de suporte dentários, que pode gerar vermelhidão nas gengivas, sangramento, dentes moles, entre outros problemas. E os diabéticos têm três vezes mais chances de desenvolver periodontite. Oitavo sintoma é a coceira ou infecções fúngicas. É muito comum o paciente diabético ter candidíase de repetição. E essas infecções costumam ocorrer mais em áreas quentes e úmidas, como a boca e as partes ítimas. Isso acontece porque o excesso de açúcar no sangue e na urina fornece alimento para os fúngicos. O sétimo sintoma é a turvação visual. Porque altos níveis de glicose no sangue significam altos níveis de glicose nos olhos. Então o açúcar, a glicose dos olhos, acaba puxando água para a região. Isso causa a visão turva, pelos mecanismos de osmose. O sexto sintoma é a queimação nos pés. Porque a neuropatia diabética afeta metade dos diabéticos. E ela causa lesões nos nervos periféricos, que ocasionam essa sensação de queimação. E a neuropatia periférica é um problema potencialmente muito grave, porque ela pode, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do pé diabético, que em última análise pode levar a amputação e morte. Nosso quinto sintoma é a fadiga, que é o segundo sintoma mais comum. Então o que acontece? Com a venda uma resistência insulínica, o seu corpo tem dificuldade de levar glicose para dentro da célula. E aí, sem glicose, a sua célula fica sem energia e sem energia você acaba ficando cansado. Nosso quarto sintoma é a fome exagerada, com vontade de comer doces principalmente. Justamente porque as células do corpo não estão obtendo glicose suficiente, porque a glicose está toda rodando no sangue e não consegue ir nada para dentro da célula, porque as células estão resistentes à insulina. Terceiro sintoma é a sede exagerada, porque os rins começam a excretar açúcar acumulado. Então é até engraçado, né? Porque o nome, a origem do nome, diabetes mellitus, tem tudo a ver com o fato da urina ser doce. Quer saber por quê? Porque lá em 1674, um médico chamado Thomas Willis teve a brilhante ideia de provar a urina de um paciente com diabetes. E aí ele provou essa urina do paciente do diabetes e falou, essa urina é muito doce, essa urina é como mel. Por isso ele deu o nome de méritos. Coincidência ou não, ele fez isso em 1674. Em 1675 ele acabou falecendo. Se teve alguma relação entre ele beber urina e falecer, eu não sei. Mas, por favor, se você for diabético, se você estiver suspeitando que alguém seja diabético, por favor, não prove a urina dessa pessoa, ok? Então a excreção de açúcar traz água junto para os rins e aí isso acaba gerando sede e também boca seca. Nosso segundo sinal é a perda de peso sem explicação, que é mais comum no tipo 1, mas também ocorre no tipo 2. Por quê? Porque o corpo não consegue mais utilizar a glicose como fonte de energia. E aí o organismo passa a utilizar gordura para produzir energia, que é o estado de cetose, e isso gera o emagrecimento. Mas, olha, por favor, também não vá pensar, ah, quero queimar gordura, vou ficar diabético. Não é bem assim, né, pessoal? Vamos com calma. E o nosso primeiro sintoma, que é o sintoma mais comum, é a urina frequente, a mixão frequente, porque há um aumento da frequência urinária, porque com o excesso de açúcar no sangue, os rins acabam trabalhando mais e aí você urina mais. Esses são os sinais e sintomas, mas como que a gente faz o diagnóstico da diabetes? É bem simples, apenas com o exame de sangue. Então, se você tiver uma glicemia em jejum acima de 126, uma hemoglobina glicada acima de 6,5%, ou uma glicemia ao acaso acima de 200, se você tiver sintomas de diabetes, isso já é o suficiente para a gente diagnosticar a doença. E olha, muito cuidado com a glicemia capilar feita em casa, porque isso gera muito confusão. Eu canso de ver pessoas falando, ai, eu fiz a glicemia e deu 180, deu 190, aí você pergunta para o pessoal, ela tinha acabado de comer. Então assim, pessoal, essa glicemia, mesmo ela sendo importante para fazer o monitoramento de pacientes diabéticos, não fica tomando isso por base. É muito importante que você passe por uma consulta, que você faça o exame correto para não ficar gerando estresse, não ficar gerando preocupação à toa. Por isso que eu sempre falo aqui da Rio Saúde, que você pode assinar, o primeiro mês é grátis e a partir daí 19,90 e vai ser um prazer cuidar de você e cuidar da sua família. Pedir os exames, ajustar a sua dose de medicação, ver o que podemos fazer a mais para melhorar o controle da diabetes. Então vem para a Rio aí, o link está na descrição do vídeo, vai ser um prazer ter você conosco em nossa família. Então, além do diabetes, também tem o pré-diabetes. Então o pré-diabetes é definido com a glicemia em jejum entre 100 e 126, ou com a glicada entre 5,7 e 6,5. E aí, você está pré-diabético ou diabético? É muito importante que você faça mudanças no seu estilo de vida para prevenir o aparecimento da diabetes ou para tratar o pré-diabetes e voltar ao seu estado normal ou tratar o seu diabetes e diminuir a dose de medicação, parar de tomar remédio. Eu já cansei de ver pacientes parando de tomar remédio a partir do momento que fez mudanças no estilo de vida. E olha, não acredite em receitas milagrosas. Então se você quiser um guia completo para mudar o seu estilo de vida, para tratar seu diabetes, para tratar sua pressão alta, vou deixar aí na descrição também o link do meu livro, O Código da Longevidade, que tem as 100 melhores estratégias para você ter mais saúde, ter mais energia, ter mais disposição e alcançar finalmente a versão que você merece de você, que é a sua melhor versão. Então clica aí também no link da descrição para adquirir o seu Código da Longevidade, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também assine a Rio para a gente poder cuidar diretamente da sua saúde, ok? Antes de você sair do nosso canal, fique aqui mais um pouquinho para assistir os vídeos que eu separei especialmente para você. Esse vídeo aqui é sobre o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar, que tem tudo a ver com diabetes. E esse aqui também é sobre os alimentos para limpar o fígado, porque é muito comum que o paciente diabético também tenha gordura no fígado, também tenha esteatose hepática. Então assista esses dois vídeos e continue a sua jornada aqui no canal Rumo à Saúde Perfeita. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, um grande abraço para você e para a sua família e até a próxima!